Tô nervosa aqui, acabei de sair do dentista. Eu recebi uma notícia pelo Paulo Fonseca que ele vai pagar meu ingresso pra ir no chão do Santíssimo Dior, gente, vocês não tem noção. Gente, eu mandei minha história pra ele e ele... Oi, Clara, tudo bem? Olha, aqui é o Paulo, sou eu de verdade. Fiquei envolvido aqui com essa história e tô pagando pra você o ingresso. Eu tô só comprando ainda, tá vendo direitinho? Mas, enfim, pode tranquilizar a sua família que eu sou de verdade. Eu tô te dando esse ingresso mesmo, tá bom? Eu quero que você viva essa experiência aí que é o show de Sandy Júnior, que eu tô indo em todos os shows, pra mim tá sendo muito especial. Beijo! Bom, agora eu tô mais tranquila, agora eu posso falar mais tranquila. Eu sim ganhei o ingresso de Sandy Júnior, pra mim, em um show de Porto Alegre. É verdadeiro, eu mandei minha história pra ele e ele viu e ele se sensibilizou com a minha história. Apesar de muitas coisas estar indo contra, né? Mas, eu acredito que até sexta-feira eu tenho uma posição. E no show eu vou. E eu vou curtir esse momento e vou mostrar pra todo mundo que o sonho dá certo. Sonhar não custa nada. Pra muita gente isso pode ser bobeira, gente. Pode ser incentivo, pode ser tudo. Mas eu não me importo mais sobre isso. Eu acredito que as coisas acontecem pra te fazer bem. Eu só tenho que agradecer, agradeço tanto por isso que tá acontecendo. Gente, é... preciso compartilhar com vocês hoje uma história que aconteceu hoje, assim, muito legal. E eu recebi hoje um e-mail de uma fã contando a história dela, assim, é uma história que, enfim, não cabe aqui dizer, né? Mas ela não tem condição financeira de ir ao show, não ia poder ir ao show e tava precisando de alguém que pudesse, sei lá, dar um ingresso pra ela, alguma coisa lá de Foz do Iguaçu. E, por coincidência, o nome dela é... ela tem o mesmo sobrenome que eu. E se ela sair de um parente, não sei. E aí, cara, eu me comovi com a história e fiz aqui o que eu podia e vou levar ela pro show. De pista premium comigo, Clara. Clara tá sabendo agora. Você vai no show comigo, de pista premium. E depois que eu dei essa notícia pra ela, que eu ia dar o ingresso pra ela, tanta coisa automaticamente boa, assim, aconteceu. É isso que eu tenho pra falar, dividir com vocês hoje. Obrigado, universo, por tudo. O que eu tenho pra contar é o seguinte. A gente, a galera do fã-clube, o nosso fã-clube, o Sangue da Nem Amor, se mobilizou, se reuniu e pagou as passagens da Clara pra poder ir ao show de Porto Alegre. Então eu dei o ingresso à galera, ajudou com as passagens e amanhã... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Oi, galera. Uns quatro anos já desde que a Lisa nasceu, então ele ficou todo aquele com o cilhinho, né? Mas tô indo pra porto ver meus ídolos. Ai, gente, eu tô muito feliz. E vamos nos encontrar lá, trio. Fala aí. Som, deram pra ela um pacote gold, então ela vai ter um dia de fã real. Tô continuando me acompanhando esses meus sims stories e mandando dicas aqui.